Festa do hambúrguer! Tão da hora! Elsa nunca viu guloseimas como essas antes! Garota rica! Que? Diamantes? Minha nossa! Com o que o seu pai trabalha? Além disso, eles são extremamente raros e comestíveis! Incrível! Elsa também tem gostosuras! Da hora demais! Aproveite, Trace! Bling, bling! Os diamantes te deram dentes de diamante? Uou! Elsa, por que você não tenta? Hambúrgueres e doces? Eu não sei se é uma boa! Mas ei, não custa tentar! Vamos nessa! Talvez os dentes de arco-íris sejam moda agora? Tá gata! Tudo que resta a fazer é se esbaldar nas batatinhas! Não podemos deixar essas bonitinhas de fora, né? Hmm... Hmm? Elsa! Trace dá uma mordida! Oh! Isso é tão gentil da sua parte, Elsa! Melhor dia de todos! Hora do hambúrguer! Aproveitem suas comidas, meninas! Om, nom, nom! Refrezinho pra ajudar a descer! E então? Eu acho que tá na hora de uma soneca! Meninas! Abram! Oh! O macarão perfeito! É tão brilhante! Hmm! E pra Elsa? Gelatinas! Mas ela definitivamente queria ter o docinho da Tracy! Quebra! O que tem dentro? Uau, 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 uau! Molho de doce de marshmallow! Tracy, você tem ideia de como isso é gostoso? Tô me mordendo de inveja! Pobre Elsa! O que você vai fazer? Bora! Comer todas as gelatininhas delicinhas, é claro! Agora temos a atenção da Tracy! Tantos sabores diferentes! Hã? Incluindo brócolis e berinjela? O que a gente faz com isso? Ah! Esquisito! Já sei! Ela pega um pequeno macarão! E agora? É o que eu quero saber! Ela tá injetando aquelas gelatinas nojentas! O que vai acontecer? Uau! Tão gostoso! Espero que não tenha o gosto daquelas gelatinas! Nós vamos quebrar? Ai, mas com certeza! Damn! Talvez! Um martelo menor da próxima vez? Fome, fome! Aqui! Como um pequeno pedaço do céu! Essa afirmação se aplica a Carrie! Ai, não acho que poderíamos fatiar a pizza da Carrie nem se tentássemos! Não quero nem saber o que aconteceu com essa coisa! Enfim! Falta algo na pizza da Carrie! A regra informal do queijo azul? Não! Em! Público! Por quê? Esse cheiro fala por si! Mas é um luxo sem igual! Carrie pega sua mochila! Eu odeio te dizer isso, mas... Minha mochila! Hmm... Carrie vai comer uma fatia! Você é meu maravilha de queijo! Hmm... Kelly? O quê? Você tirou um rato da sua bolsa? O que isso tava fazendo aí? Limpou a sala em tempo recorde! Impressionante! Quem é um bom menino? Tragam as delícias! Bolo! Uh! Olha só isso! Que bonito! Farinha e água? Não dá nem pra fazer um bolo mais ou menos com isso! Fita adesiva? Estamos prestes a nos colocar em uma situação grudenta! Sacou? Hã? Tá, eu vou parar! Carrie colocou fita na farinha! Ah! Ah! Um fantasma! Ops! Sinto muito, Kelly Cat! Que bagunça! Você! Carrie vai comer o seu bolo quando... Esmagar! Dois podem jogar esse jogo, Care Bear! Maquiagem... Arruinada! Meninas! Na verdade, esse é pra Mel! Seu príncipe encantado te deu um buquê de doces? E a Betty tem só uma barra de chocolate? Você chama isso de presente de casamento? Ixi! Pelo menos a Mel tá feliz! Ou ser uma noiva rica? Ah, se anima, Betty! Nem tudo é tão ruim assim! Quer dizer, esse chocolate é muito delicioso! Mel segue pro número dois! Há muitos pra poder escolher! Oh yeah! O lanchinho da Betty acabou! Urgh! Ok! Uma vara de pescar? Eu sei onde isso vai dar! Ha! Lance a linha pra pegar alguns doces! Tão legal! E na primeira tentativa dela? Aproveite, amiga! Você com certeza mereceu essa! Wink, wink! Ah! De novo! Uou, Cowgirl! Acho que a senhorita Mel tá no nosso caso! É, acho que não vamos no safar por muito mais tempo! Uau, uau! Chocolate gostosinho! Ah! E tá quase acabando! De novo! Dessa vez a Mel tá pronta! Cem quilos presos na vara da Mel! Ai, cara! Lá vem! Ruia! Ah não! Bebê-se! Ah! Boa viagem! Seja feliz! Ai, nossa! Meninas! Agora vocês vão ver! Sinto muito! Turre de milho? Ai, Julie! Tô começando a achar que esse desafio é só pra tirar sarro de você! E um bolo em branco pra Kerr! Sem problemas! Muitos doces pra consertar isso! Belo trabalho, senhorita! Ah! Uh! Uma verdadeira beleza! Senhor amarelo, você tem um gosto magnífico, se assim posso dizer! Aproveite! Jules, faça alguma coisa! Agora! Nope! Ainda sem mudanças! Só que... Eu acho que há algo que podemos fazer com esse bonitinho aqui! Sim! Coloca aí dentro! Pipoca! Como você fez isso? Sim, sim, sim! E mais uma coisa! Vamos precisar de um pouco de chocolate! Sacode, sacode, sacode! Pipoca arco-íris! O melhor lanche do mundo! Maravilhoso, Jules! E sim! Sinto muito, Carrie! Não pensem que a riquinha vai deixar a Jules escapar fácil! Bombazeda! Bombazeda! Iiii! Oh! Oh! Uck! Ai, foi bom enquanto durou! Batatinhas! Hahaha! Agora eu tô realmente impressionada com a lata da Jules! Quer dizer, você já viu uma tão pequena assim? Aproveite, Carrie! Mas falando sério, eles fazem desse tamanho? Ou esse é especial só pra Jules? Espera um segundo! Lá se vai o último chips! Sem problemas! A Carrie tem dinheiro suficiente pra pedir o... Super chip? Jules, você vai querer ver isso! Minha nossa! Isso aí é doideira! Boom! Boom! Oh! Você tá pensando o que eu tô pensando? Enquanto a Carrie pega suas super batatas... Bem, a Jules tá em uma missão! Se é que você me entende! Móóó! Bem quietinha! Essa é uma missão secreta! Vai, Jules! Corta, corta, corta! Vamos fazer um lanche! Ai, você conseguiu! Oh-oh! Parece que as batatinhas da Carrie sumiram! E só nós saberemos a verdadeira culpada! Precisa de ajuda aí? Ai, nossa pobre Carrie! Me ajuda! Prontas? Hora do bolo! Ideia? Doces! Joga tudo no bolo! E pronto! Olha que coisa linda! E ainda por cima, gelatina de mel! Ai, cara! Tão mega doce! Aí sim, mel! Você é demais! Hum! Jess? Hã? Uma colmeia? Jess! Mel! As abelhas adoram mel! E a mel tem... Oh, não! É melhor você encerrar isso! Jess, por quê? Ai, não! Devemos... Hã? Ligar pra um médico? Essas orelhas! Aposto que pode ouvir por quilômetros! Hihihi! Mel não vai deixar a Jess safar dessa! Senhor segurança! Oh, Jess! Você vai ver agora! Isso! Senhor segurança! Hã? Espere só um segundo! Hum? Como você tem tanta coisa nessa bolsa pequenininha? Caraca! Aqui vamos nós! Quem diria que fones de ouvido gigantes seriam tão úteis! E não! Por favor, não me pergunte por que a Jess tem fones de ouvido gigantes! O seu palpite é tão bom quanto o meu! Aproveitem vocês duas! Hum! E você, Mel, com o seu presente! Hum! 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 Oi, pessoal! Obrigada por assistir! Aqui estão os nossos super erros de gravação! Como você pode ver, adoramos filmar pra vocês! Novos episódios estão saindo o tempo todo, então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! E por que não deixar um comentário também? Até mais! Até mais!